Música Boa tarde, boa tarde, meu nome é Anderson Carvalho, aonde eu estou? Eu estou no Grajaú, eu estou na rua Engenheiro Richard, lá no fundo a Praça Edmundo Rego, logo aqui à frente eu tenho o Colégio Coração de Maria e mais ao fundo eu tenho o Bar do Adão, localização excepcional, esse aqui ao fundo aqui é o nosso residencial, é o Via Piazza, o Via Piazza são 15 unidades, são 5 por andar, o menor metro quadrado da região, são 5 apartamentos de gardens, excelente oportunidade para você, com uma vaga de garagem para cada unidade, sendo duas vagas para cobertura frente, todas elas no subsolo, um residencial que vai mudar a sua vida, venha para o Grajaú. Música 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 Música